Estamos aqui na Hollywood Nordestina, cabaceira no sertão da Paraíba, onde você participa neste ano de 2023 da 24ª festa do Bob Ray, aqui no estado da Paraíba, na região do sertão do Cariri. Veja só, bem-vindo a Cabaceiras da Hollywood Nordestina, aqui no Porto, muitos turistas visitantes participando da festa do Bob Ray 2023 em Cabaceiras. Hoje, domingo, você vê aqui o quanto de turistas e visitantes têm participado da grande festa de Cabaceiras. Veja só aqui a quantidade de veículos, ônibus, caminhonetes, carros baixos chegando a Hollywood Nordestina. Aqui, palco de grandes filmes nacionais como o Alto da Compadecida, Cabaceiras no estado da Paraíba.